Você sabia quando os Sipsons estrearam em Angola, eles foram pintados de preto? E teve muita representação nessa figura aqui. Vem que eu te explico. Os Sipsons estrearam em Angola em 2009 e por uma iniciativa de uma agência de publicidade, eles criaram uma vinheta de abertura da animação com os personagens de cor negra para uma maior aceitação entre o público angolano. Para representar o povo angolano foram usados vários símbolos de Angola, como o Homer e a Marge usando roupas africano, a Marge usando também o cabelo crespo e a Lisa usando a carapinha dura, que é um típico penteado angolano. Carapinha dura é esse tipo de penteado e é muito presente nas mulheres angolanas. O Bart está usando uma camiseta com a bandeira de Angola e também está com um corte afro. A Meide está usando carapinha dura também. Tem um quadro representando a fauna angolana e todos eles estão vestindo chinelas havanhanas. E ainda representando a cultura angolana, o angolano gosta muito de música. Então caixa de som não poderia faltar. E também temos uma pulseira no braço do Homer e também temos a Cuca, uma cerveja típica angolana. Cuca é a cerveja mais consumida de Angola, então é uma representação e um símbolo angolano. Para mais vídeos como esse, me siga.